Olá, ótima noite. A partir de agora você fica bem informado com o Jornal Bande Minas, que já está no ar. Novo linchamento em BH, suposto assaltante é agredido e ameaçado na savace. Seis anos depois do crime, suspeito de assassinar sócio em boate vai a júri popular. Momentos de terror, doze homens invadem presas e ameaçam funcionários. E ainda, futebol com o pé direito, assim foi a estreia de Arrascaeta na vitória do Cruzeiro. De olho na Libertadores, o Atlético pode poupar titulares. Veja agora no Bande Minas. Acontece desde o início da tarde de hoje o julgamento do homem suspeito de matar o sócio dentro de uma boate na região centro-sul de BH há seis anos. Antes do início do julgamento, a família e os amigos de Gustavo Felício da Silva se concentraram em frente ao tribunal do júri. Eles usavam camisas que lembravam o direito à vida e à justiça. Quase seis anos após o assassinato do filho, Lilian espera pela condenação do acusado. Não era bem amigo. Foi um conhecido, num prazo muito curto de tempo, que resolveram fazer uma sociedade e deu no que deu, né? Porque os amigos mesmo, de verdade, estão todos aí. E muito mais que não puderam estar aqui comparecendo. De acordo com o inquérito policial, Gustavo foi assassinado com um tiro na cabeça em agosto de 2009. O acusado do crime é Leonardo Coutinho Rodrigues Cipriano, de 38 anos, sócio dele na boate Pantai, que funcionava na Avenida Prudente de Moraes e que teria desviado parte de uma verba de patrocínio da casa noturna. Enquanto Gustavo estava desaparecido, o acusado tentou simular que o sócio foi morto depois de um assalto, já que teria saído com 7 mil reais para pagar contas. Ele até abandonou o carro da vítima perto da boate, mas o corpo dele foi encontrado três dias depois, nos fundos da casa noturna. Leonardo é julgado por homicídio e ocultação de cadáver. O júri popular começou por volta de uma e meia da tarde. Já foram ouvidas as testemunhas. Após o interrogatório do réu, vem o debate entre acusação e defesa, que pode durar até cinco horas. O julgamento se estenderá até sair o resultado, mas não é possível prever o horário. Eu só quero que ele seja penalizado na altura do crime que ele cometeu. Porque foi uma covardia, foi um crime premeditado, tem que ser castigado. Só isso. O réu Leonardo Cipriano está sendo ouvido neste momento. Ele assumiu a autoria do crime, mas afirmou ter sido acidental. O julgamento vai continuar durante as próximas horas. Uma empresa de chip de celular que está em construção em Ribeirão das Neves foi invadida por 12 criminosos na madrugada de hoje. Era meia-noite desta quinta, quando os bandidos entraram na empresa. Os assaltantes estavam em uma caminhonete. Pelo menos 12 homens renderam um porteiro e outros três seguranças, que faziam a vigilância da área que está em obras. As primeiras informações dão conta de que os assaltantes renderam os funcionários e os trancaram em um daqueles containers. Lá foram ameaçados de morte. Durante toda a madrugada, os suspeitos fizeram várias viagens e uma caminhonete, levando ferramentas usadas aqui na obra. Coletes à prova de balas e armas das vítimas também foram roubadas. A Cixi, semicondutores, é um dos maiores empreendimentos do país e tinha como investidor o empresário Ike Batista. Depois de várias horas na porta da empresa, à espera de uma entrevista com a polícia, o sargento Pádua, que estava à frente da ocorrência, deixou o local sem falar com a imprensa. O senhor falou com a gente, que era o senhor que ia atender. Não, eu queria ter informação do local. Agora, pega o PC também. Agora o flagrante de um novo linchamento em Belo Horizonte. Um suposto assaltante é agredido e ameaçado por testemunhas do roubo. A cena é acompanhada por muitas pessoas. Vamos ver. O suspeito de cometer o assalto é imobilizado pelas pernas por um homem. Sob muitos gritos, ele leva um chute na cabeça e afirma que não irá fugir. Ao sentar na calçada, é novamente ameaçado. Muitas pessoas assistiram ao linchamento que ocorreu na rua Fernandes Tourinho, na Savasse, bairro tradicional da capital mineira. Enquanto aguardava a chegada da polícia militar, o suspeito de roubar um celular pediu água. A discussão recomeça. Os militares chegam e conversam com o agressor. Com ferimentos, Evandro Freitas da Silva, de 35 anos, foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, foi medicado e levado para a central de flagrantes. O celular foi recuperado. Um falso delegado da polícia civil foi preso em Belo Horizonte ao tentar passar por uma blitz. Tem um ano que nós estamos namorando e desde o primeiro dia em que nós nos conhecemos, ele sempre manteve essa posição de delegado. A fala é da namorada do suspeito, uma jovem de 25 anos que ficou sem chão ao saber com quem estava se relacionando. A palavra que descreve agora o que eu sinto é surpresa mesmo, né? E é uma traição. Para mim isso realmente é uma traição. Há cerca de um ano o suspeito vinha se passando de delegado da polícia civil. Parava os carros nas ruas, abordava as pessoas como se fosse um agente da lei. Mas toda essa farsa teve fim na noite dessa quarta-feira durante uma abordagem da polícia militar. Assim que ele se identificou como delegado, os militares conferiram o documento e viram que se tratava de um falsário. O conduzido veio direto para essa delegacia da polícia civil e aqui vai conversar com o delegado de verdade. Mas antes de falar com a autoridade policial, Giovanni Cavalcante Barbosa, de 30 anos, tentou se explicar para a reportagem. Escondendo-se dentro da carceragem, a falsa autoridade, quando se apresentava, mostrava um distintivo e até uma carteira funcional com o nome verdadeiro. Besteira que eu fiz de comprar esse documento porque eu achava bonito, um amigo falou que tinha, entendeu? Somente isso. Nunca apresentei para ninguém de forma alguma, nunca me apresentei como tal. Giovanni, quando era parado em blitz, sempre se apresentava como delegado. A polícia civil já tinha recebido algumas informações e já estava monitorando os passos do suspeito. Ele foi preso, autuado em flagrante, conduzido até essa unidade policial, onde será autuado pelo crime de uso de documento falso. Foi preso hoje um homem suspeito de cometer dois estupros seguidos de roubo no bairro Tupi, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, Vando Aparecido Leandro, de 35 anos, está preso preventivamente. Ele abordava as vítimas em locais públicos e, sob a mira de uma arma branca, simulava serem namorados para não despertar a atenção de testemunhas. Na sequência, as conduzia até um local ermo, onde realizava os estupros, ameaçava e subtraía pertences das vítimas. A prisão poderá contribuir para que outras vítimas reconheçam Vando e denunciem no Disque 100 ou no 190 da polícia. A seguir tem futebol aqui no Band Minas e ainda os preparativos de BH para receber turistas neste carnaval. É daqui a pouquinho.